Música Parecia impossível, mas a verdade é que Celeste está prestes a terminar o tratamento com sucesso. Música Sinto-me bem porque, como já me deram data de saída, é porque acham que de verdade já tenho forças e já estou capacitada para ir lá para fora. Está com muita força, está com uma determinação e uma atitude bastante positiva, o que me dá uma grande segurança que ela possa ter as condições para ficar em recuperação o resto da vida. Eu sinto-me com forças, já. Sim, já tenho vontade de estar naquele mundo lá fora. Depois de tantos anos a consumir álcool, Celeste finalmente percebeu que foi esse mesmo álcool que destruiu a vida. É claro que perdi muitas coisas por causa do álcool. Por outro lado, também gosto mais da minha pessoa sem o álcool porque estou mais sóbria, tenho mais energia positiva. O tratamento não se focou em que a Celeste era uma alcoólica, mas sim focou-se em desenvolvermos muito amor próprio, autoestima, objetivos para o futuro, conseguir criar laços afetivos com a família, adquirir uma maior consciência de que é uma mãe, de que é um ser humano e que ainda pode ter muitos anos a viver com uma qualidade de vida. Acho que consigo agarrar a vida agora na mesma e acho que até vai ser melhor. Celeste não podia estar mais positiva. Seguiu o tratamento à risca e agora vai ter a possibilidade de reconstruir a vida. Vou pôr o passado como tenha sido uma outra vida e recomeçar uma vida nova, que é a vida que eu gosto. Afortunadamente, ela desenvolveu uma capacidade de ser humilde e de começar a seguir as sugestões de toda a equipa terapêutica e integrar-se no grupo. Daí que o resultado final é que ela está a terminar o tratamento e que agora vai começar a preparar a sua passagem para a sociedade. Depois de 35 anos a consumir álcool, Celeste acredita que essa é uma página virada na sua vida. A partir de agora, quer aproveitar as oportunidades que possam surgir e agora sim, ser feliz de verdade.